Agricultores familiares da região sul afetados pela seca terão 700 milhões de reais a mais para o crédito especial de investimento. Pelo menos 120 mil agricultores deverão ser beneficiados com a medida. Com a ampliação dos recursos da linha de crédito do Pronaf, o total disponibilizado para essa região atinge 1 bilhão e 200 milhões de reais. E mais 500 milhões de reais foram liberados pelo Banco do Nordeste para apoiar empreendedores e agricultores que vivem em estados da região atingidos pela estiagem. O total de recursos chegará a 2 bilhões e 400 milhões de reais até fevereiro.